Bom gente, para quem não conhece a F-250 Cachorrona Impiedosa Super Truck com 128 alto-falantes, estou fazendo esse videozinho aqui para vocês só para vocês terem um pouco da noção do que é ela aí olha só a extensão desse paredão essa é a F-250 maior do planeta não existe nenhuma outra com essa quantidade de alto-falantes só a Cachorrona suspensão pneumática rodões aro 24 48 baterias telas de LCD som em porta dentro dela, olha que bacana aí a Cachorrona é a única caminhonete com 128 alto-falantes, a única F-250 teto solar olha que loucura tarampos de 50 mil watts e já está chegando já as tarampos dela nova tá, de 60 mil o pessoal da tarampos já está mandando para nós, para nós trocar aqui as de 50 por as de 60 e essa máquina vai estar no racha de 60 mil watts e essa máquina vai estar no racha de som aí e que é para todo mundo se ligar porque eu vou estar junto com ela lá, DJ Cachorrão, proprietário dela e só digo uma coisa, o bicho vai pegar viu, valeu o bicho vai pegar o bicho vai pegar a Cachorrona é a mesma coisa, o bicho vai pegar